Olá, me chamo Cristiane, sou gestora escolar da Escola SESC Laguna. Hoje, venho apresentar um de nossos grandes diferenciais, a relação entre escola e família. Assim que a criança ingressa na escola, iniciamos também um vínculo afetivo junto às famílias. Nós compartilhamos um objetivo comum, a formação integral de nossas crianças em seu processo educativo. Quanto maior for nosso relacionamento, mais os alunos tendem a ganhar em aprendizagem. Aqui na Escola SESC, estabelecemos vínculos de confiança junto às nossas famílias, com transparência no trabalho desenvolvido, compromisso com a segurança e o cuidado de todos os nossos alunos, estabelecendo o diálogo entre família e escola, aproximando os pais da vida escolar de seus filhos. Juntos, constituímos pilares que sustentam o processo de formação. Por isso, nossa relação é regrada de muita confiança, respeito, harmonia e carinho. Aqui, somos uma única família. E aí E aí E aí E aí